Olá, no vídeo de hoje vamos apresentar três extensões que podem te ajudar no seu navegador do Chrome ou Firefox. Com a extensão OneTab, você pode guardar as guias do seu navegador que não quer usar no momento e acessá-las depois. Assim, economizando memória no seu computador e impedindo travamentos desnecessários em seu navegador. A segunda extensão se chama In Answer for YouTube. Você pode melhorar seu desempenho no YouTube colocando configurações específicas na extensão para que seus vídeos rodem apenas na qualidade mais baixa ou na qualidade mais alta disponível. Também é possível remover anúncios, filtrar cards e amplificar o volume ou velocidade dos vídeos que vai assistir. Você também pode mudar o tema de seu YouTube. A próxima extensão é YouTube Non-Stop. Lembra de quando você vai ouvir sua playlist favorita no YouTube? Ou até mesmo quando está assistindo vídeos ou ouvindo algum podcast? E o YouTube costuma te perguntar se tem alguém assistindo e você precisa confirmar que está? Se você costuma ter esse problema, essa extensão pode te ajudar a resolvê-lo. Basta instalar e habilitar ela que estará funcionando no seu navegador. E você não terá mais esse problema. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like e se inscreva no canal. E acessa a playlist para ver mais vídeos. Make it, make it, make it safe!